Uma menina negra de apenas 9 anos sofreu agressões verbais e injúria racial da mãe de uma outra criança num parquinho. Tudo foi gravado. Você vai ver a partir de agora. Veja bem, ó. Deus parma e te ensinam pra aprender na rua, da pior maneira. Inicialmente parece um desabafo. A Larissa fala brincar, tá escutando? E não encosta no que é dela e nem nela. Eu não quero você falando isso aqui de Larissa. Nem o nome dela. Larissa é a filha dessa mulher, ó. Não é você nem amiga dela, não. Tá? Você tem inveja dela. Agora, ó. Porque ela tem mais do que você. E melhor. E ela é mais bonita e tem a pele branca. Pronto, tá aí configurado já o ato de racismo. A reportagem completa traz a denúncia como um todo. O que tá sendo feito pela polícia e pela investigação neste momento, você descobre agora a reportagem na tela do Primeiro Impacto. As imagens mostram algumas crianças brincando em uma pracinha localizada em Bangu, na zona oeste do Rio. A vítima, uma menina de 9 anos, estava no local também, quando então a agressora chegou e começou a disparar palavras completamente agressivas. Injúria, calúnia, difamação é crime. Teus pais não te ensinam pra aprender na rua, da pior maneira. Eu não quero você chamando a Larissa pra brincar, tá escutando? É possível escutar através deste vídeo o momento exato dos xingamentos verbais que a suspeita realizou em direção à criança. Essa moradora, que preferiu não se identificar, conta um pouco sobre o que já sofreu. Eu soube de casos que ela entrou na casa da pessoa, agrediu, pessoas que teve que sair da sua casa. Eu moro aqui há um ano e meio. Eu sentada no meu portão com o meu filho, ela vinha e me chamava de palavra de baixo escalão. Eu ia levar meu filho na escola, me xingava o tempo todo, ao ponto de eu não aguentar mais. De acordo com testemunhas, quem gravou o vídeo foi uma outra criança, filha de um advogado que mora na região. Após as imagens viralizarem, o registro de ocorrência foi realizado e agora a polícia vai investigar o caso.